Aqui é o lugar onde John McClack vai fazer um show, especial ele aqui, vendo seu carro como empresário. Teve uma discussão com os fãs ali, tudo bem, vamos. Eu não sei de onde vem, essa força que me leva pra você, eu só sei que... Não vai estudar de novo? Vamos. Obrigada. Obrigada. Obrigado.